Bandeirada. Apresentação, Eric Von Draxler. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, a fala enrolou, mas o programa tá aqui. Toda semana vocês acompanham o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil. E o Bandeirada. Que legal! Chegando na edição 3.30. Eu não lembro qual é a linha do ônibus, mas isso não importa. O que importa é que você continue acompanhando este programa semanal em todas as redes sociais aqui do Bandeirada, o facebook.com.br, Bandeirada, o twitter, arroba pgmbandeirada, instagram, arroba programa Bandeirada, o nosso canal no youtube, o youtube.com.br barra Bandeirada. Você que gosta de colar no feed também, aqui ó, is.gd barra rss Bandeirada, e aí você pode também ver no Spotify o is.gd barra Spotify Bandeirada, no Deezer, is.gd barra Deezer Bandeirada, na Apple Music, né, o is.gd barra Apple Bandeirada, e o Google Podcast também, né, is.gd barra Google Bandeirada. Você também acompanha o nosso programa pela Rádio Show do Esporte, Rádio Sportnet, pelo site oficial de cada web emissora ou pelo aplicativo Rádios Net, que funciona para Android e iPhone. Certo, pessoal? Antes de prosseguir, eu queria só comunicar aqui uma coisa aqui. Eu vou dar só uma espetadinha no pessoal da produção dessa semana. Vou dar uma pequena espetadinha, que o pessoal resolveu me cutucar hoje, né? Ah, Henrique, por que você vai apresentar o programa dessa semana? Por quê? Ah, é porque é o 18º programa do ano. Era pra ser bem antes, né, mas tá sendo agora o 18º programa, né, deste ano, e o pessoal sabe que eu tenho uma certa tara pelo número 18, né? Inclusive, eu estou vestindo uma camisa do Brasil com este número aqui, 18, porque tá um frio do pão aqui no estúdio, né? Mas vamos começar, vamos parar de rolar, né? Vamos começar esse programa sem perder muito tempo. Rodrigo Vidal, a voz da torcida verde e amarela. Começamos o programa, né? Vamos lá. Salve, Henrique, salve a todos os ouvintes. Aqui em Santos tá frio também, tá, Henrique? Vamos lá. Quer ineditismo? Você tem na MotoGP. Ineditismo 3 em 1. Aguarde! Nossa, velho. Começamos bem, né? Aliás, eu tenho quase certeza, Henrique Von Dracler, que é ineditismo 5 por 1. Você vai me explicar isso depois, quando começar, né? Daqui a pouquinho também. E, senhores ouvintes, não estranhem hoje, né? Porque o nosso próximo convidado, o senhor Carlos Matins, ele tá insuportável esta semana. Ele tá insuportável, entendeu? Ele tá com o ego lá no alto. Mas, enfim, Carlos, meu querido, olha só, é destaque inicial. Não é spoiler, é destaque inicial. Vai com a tua. Boa noite, Eric. Boa noite, Rodrigo. Eu vi alguma coisa já na mesa aqui no e-mail, aqui em Campinas, onde falando, se você der spoiler, eu te mato. Onde já tenho vontade de te matar desde antes. Mas o que eu tenho a dizer é, eu já sabia! Com uma semana de antecedência! E eu falei, o que eu falei? O que eu falei? É que a boa semana pentelhando a gente com isso. E outra coisa, a culpa não foi... A culpa, eu acho que foi o seguinte, da outra vez que aconteceu isso, eu vi a corrida com a Janai, as 500 milhas. Cara, me aguarde que os memes começaram. Espera chegar o segundo bloco. Eu não quero... Pois é, eu já tô vendo que eu vou me arrepender de tá aqui segurando essa bomba hoje, né? Mas a gente tem que fazer, né? A pessoa me botou pra prestar o 18, porque ele sabe que gosta do 18, então vamos... Vamos começar aqui... Não, ainda não, tá? Vamos pro outro assunto da semana. A gente vai em duas rodas com a MotoGP. MotoGP. O grande prêmio da Styria, sim, eles usaram essa mesma nomenclatura que usaram na Fórmula 1, usaram também no... Usaram também na MotoGP, né? Porque a originalidade é uma coisa, assim, que me fascina, né? Só que não. Só que não. A vitória... Vamos lá, Rodrigo. Oi, não, só que não, né? É, não, pois é. Ô, Rogério, diga. Cinco ineditismos você falou. Cinco ineditismos. Trê dois eu precisaria confirmar, tá, Eric? Na verdade eu preciso confirmar, mas... Não faz mal. A gente vai falar do mesmo jeito. Vamos lá. Vitória de Miguel Oliveira, a primeira dele, na categoria principal. A primeira de Portugal, na categoria principal. A primeira da Tech 3, notícia essa que nós do Bandeirada publicamos primeiro, antes de todo mundo, ganhamos o mundo, o planeta é nosso. Ahá, o ru. Ahá, o ru. A Terra tá uma bosta. É... Foi a primeira vitória da Tech 3 e, gente, não adianta falar disso no dia seguinte. É um ineditismo que é imperdoável todo mundo ter esquecido. O Eric Von Draxler, o trabalho que o Erwin Poncharal faz com essa equipe, demorou muito pra ganhar uma corrida. Ele viu a Mark VDS ganhar a corrida antes, ele viu a Aspar, acho que a Aspar tem vitória também, ele viu a... Bom, a Aspar seria agora a SRT, na verdade, chefiada, mas ela é comandada pelo... O Jorge Martínez tá ali por perto também. Sim. Então, é deles também. Ele viu a LCR ganhar a corrida primeiro, e ele que bateu na trave tantas vezes. Em 2003, teve a honra de, entre aspas, ser a equipe principal da Yamaha e ter o Alexandre Barros com ele. Passou o ano sem vitórias. No ano seguinte, a equipe dele virou uma satélite, porque a Yamaha resolveu colocar a equipe própria, levou o Valentino Rossi, ganhou o campeonato, e ele acabou sem vitória. Veio a fase do Vizioso e Crutchlon, onde vários segundos e terceiros lugares. Aí veio a fase Johans... Oi? Eu não falei nada. Ah, eu achei que tivesse falado, perdão. Aí veio a fase Johans arcou também com vários segundos e terceiros. Ano passado foi terrível a temporada. Ele não engatou vitória nenhuma, quase. E esse ano, redentor. Eu falei, meu, é inadmissível, é imperdoável que a vitória da Tech 3, a primeira vitória da Tech 3 na MotoGP, a segunda na vida, porque a Tech 3 só tem uma vitória na Moto2, é imperdoável o pessoal ter deixado em segundo plano. É mais imperdoável do que ter citado, ah, é a primeira vitória de Portugal. Mais cedo ou mais tarde viria, porque o Miguel Oliveira é um baita piloto. Mas, por nível de importância, a vitória da Tech 3 tem que ser muito mais exaltada. O Erwin Poncharal é um cara que merece muito. E o dia dele chegou... Desculpa, Tiago Alves, eu tive que usar a sua frase um pouquinho. E outra coisa também, a Tech 3 que pegou, tipo, várias e várias e várias motos ao longo da... 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 da passagem pela categoria. Ficou anos. Quantos anos? Estou ficando aqui? Ficou desde dois mil e... 2001, se eu não me engano. 2001. Com a Yamaha. Eles estão... Com a Yamaha. Eles estão desde 2001 na primeira divisão. Não, não, então... Eles entraram... Subiram em 2001 pra... 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 com a Yamaha. Sim. E aí ficaram com a Yamaha até dois mil e... tá, 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 tá... Dezessete. Dezoito. Dezoito, isso. Dezoito. 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 Aí dezenove mudou pra... Dezenove mudaram pra KTM. Dezenove mudaram pra KTM. Exatamente. E hoje colhe os frutos desse trabalho... brilhante que o... que o... que o... que o Poncharal faz. Tá, de parabéns. Agora, o seguinte. Ele não tem que agradecer ao Paul Espargaron. Ele tem que agradecer ao Jack Miller. Ele tem que bater lá na porta da Ducati e mandar um... uma porção de bolinho de... de bacalhau. Mas, pelo amor de Deus, não compra do Bar do Toninho. Compra da esquina do bacalhau. Entendeu? Não compra do Bar do Toninho. Porque é bolinho de bacalhau. Tem que levar bolinho de bacalhau pro Jack Miller. Uma porção bonita. Um belo vinho. Entendeu? Porque se ele não tenta fazer a ultrapassagem no final, o Paul Espargaron venceria. Tá, vamos... Piloto... Como você sempre diz, né, Eric? Piloto tem que ter a dose de sorte. O Miguel Oliveira teve e a vitória merecidíssima pra quem vai subir pra equipe principal da KTM. O Paul Espargaron já tá coçando a cabeça. Será que foi uma boa ideia ir pra Honda? Ah, sei lá. Mas sabe que teve sorte também esse final de semana? Até o Carlos puder comentar também sobre isso. O Maverick Vinales. Ah, sim, fato. Referente ao Maverick também, ele teve um pouco de imprudência, né? Mas vocês dizem... Simples. Aí a Marra sugeriu pra ele, ó, Maverick, seguinte. Disco barra pastilha, tal modelo, tal modelo pra especificação da moto, ok? Ele não ouviu isso, colocou um modelo anterior, por isso que deu ruim pra ele. Não, mas foi um troço, assim... Não, mas... Assustador. Sim, sim, temerário. Mas, cara, aí que tá. Se você... Se eu, como diretor da Yamaha, falo pra você, Eric, você vai pilotar, mas você vai usar isso, isso e isso, ok? E você não segue, cara, é por tua conta e risco? Aí é bem, bicho. Não, mas é mais pelo... É mais pelo... Pelo... Pela reflexo de... Olha, vou pular. Olha, deu ruim com a moto. Vou pular. Vou pular. Porque ele dá no muro... Ele dá no muro... Ali no... Ele deu no muro inflável ali. Ele deu a 160 por hora. Agora você imagina assim, ele dá no muro a 160 por hora. Não a moto, ele. Provavelmente hoje a gente estaria... Com aquele muro inflável, ia ser terrível. Não, a moto... Não, ele é... A moto já tinha furado o muro inflável. Ele ia dar de cara no guardrail. Ele ia arregaçar muito, cara. Não, hoje a gente... Hoje a gente poderia estar dizendo que o... Que mais uma jovem promessa da moto de repreço foi cedo. É. Ia ter que começar o... O programa com o piloto da história pra homenagear o piloto Morro. Ah, foi feio, viu? Mas, cara, é impressionante. O treinamento dos pilotos. A primeira coisa que eles aprendem quando vão correr de moto. Aprender a cair. Né? Deu um susto. Eu levei um susto quando eu vi a moto pegando fogo. Falei, cadê o piloto? Tá pegando fogo, bicho! Tensíssimo, viu? Mas, felizmente, foi só o susto. Mais um, né? Nessa pista. Com certeza. Agora. E, cara, tem agora uma coisa. O lado bom, barra ótimo, que foi a vitória da KTM e o pódio de Pô Espargaró, ok. Mas sabe qual é o lado ruim da história? Não. Com isso, a KTM, ano que vem não tem teste, ilimitado, o motor é congelado, acabou as benesses para o ano que vem. Cara, eu acho que eles gostaram... Se tiver que fazer, tem que fazer tudo nesse ano. Ah, mas eu acho isso ótimo. Acho que, com certeza, eles estão adorando isso. É, aquela parada. De repente, vocês acertam a mão agora nesse ano, já chega para o ano que vem já tinindo. Sim, sim. Cara, e uma coisa, o Miguel foi estupendo na manobra, porém, ainda fica aquela mácula, porque assim, no meio da semana ele tratou de detonar o Pô Espargaró no incidente da semana passada. Mesmo ele sendo culpado. Ele foi de uma falta de elegância com o Pô Espargaró, sem tamanho. Foi, foi. O Miguel é... ele precisa controlar um pouco a boca, ele é tipo o Zarco. Abre a boca, abre a boca e você só usa o Urubu saindo. É, Miguel, menos, tá, Miguel, menos. Você é só piloto de uma satélite, você só conseguiu a sua primeira vitória, não o décimo campeonato. Tá, menos. É, é verdade. Aliás, falar em décimo campeonato... E falando nisso também, como você tinha falado... Falar em décimo campeonato, só para comunicar rapidamente, parece que o menino MM já chuta o balde da temporada, né? Só volta em Le Mans. Provavelmente, se voltar esse ano, só volta em Le Mans. É. Acabou o campeonato para ele. Não, acabou o campeonato assim. Melhor que tenha sido assim. É melhor que tenha, tipo, parado para falar. Não tem como, preciso... Até agora, é até porque, cara, no momento o Patrick cerra, né? E ele dá a notícia. Abrindo uma janela. Ele deu a notícia, rindo. É doido. Cara, é louco, é louco. Mas, cara, piloto de moto... Rodrigo, piloto de moto é normal? Não. Nunca foi. Vai sentar naquela bichinha lá, 300 por hora, com o risco de arregaçar na curva lá, pô. Então, acho que os caras eram normais? A gente fala um pouquinho da moto 2 e da moto 3? Rodrigo, quer dizer, Eric, só uma coisa antes. Como tinha falado do Zarko, Zarko também tratou de abrir a boca meio afiada, achando que a punição foi injusta com o que aconteceu na semana passada, ele tendo que largar do pitlane. Você viu que eu mandei no grupo do Zap, né? Hum, ele falou demais. Outro falou demais também. Pois é. Que é o que foi bem na prova da MotoGP, pena que o que aconteceu com o Maverick foi tudo por água abaixo. Takaki Nakagami e Ruamir relargou, eles ficaram pra trás, perdeu o encanto. Parabéns. Parabéns. Vamos lá, então. Deixa eu falar da moto 2 aqui, que teve a vitória de Marco Bezek. Como assim? Não foi o Martim? Não, não foi o Martim. Ele chegou a vencer a corrida na pista, mas como ele acendeu os limites dela, Moisés, aí ele tomou punição e perdeu a primeira posição pro Marco Bezek. O Bezek herdou a vitória. O Martim conseguiu salvar o segundo lugar, o Remigardner ficou em terceiro. Na moto 3, Celeste... Correção, Rodrigo. Foi a primeira vitória do Bezek na moto 2 também? Foi. Sim. Na moto 2, a primeira vitória de Marco Bezek. Na moto 2. Sim. Beleza. Na moto 3, teve a vitória de Celestino... Rodrigo, eu não tinha ouvido falar o nome desse Lazareiro até hoje. É a primeira vitória de Celestino Vietti. Quarto ineditismo. As três... É a primeira prova... Lógico, você vai... Eu não sei em quanto tempo, mas é a primeira corrida que as três categorias têm um vencedor inédito. Mas vou eu depois, hein? Não agora. É. Vamos lá, então. Só pra constar, o Celestino Vietti venceu a corrida, seguido por Tony Arbolino e a Iogura. Esse foi o pódio da moto 3. Tá? Algum destaque da moto 2, moto 3, rapidamente? Porque tem que passar com a socação em peixe... Finalmente, Remigardner subindo no pódio. Até que, enfim, porque, olha, tava difícil, viu? Cara, na moto 3 teve um acidente... Não sei, foi moto 3 ou moto 2? Porque os dois pilotos da TEC 3 se acidentaram de forma tensa. Se é da TEC 3, foi na 2. Foi na 2, isso. Foi na 2? Foi o St. Louis? E detalhe. St. Louis e Schrottet? Eu não... Não, não foi, não, não. Não, não. Foi o Denison 2, é moto 3, moto 3. Ah, então a 3. Ah, é, a TEC 3 tá na 3 também, viajei, desculpa. Isso. Os dois pilotos da TEC 3, na moto 3, tiveram um acidente feio e eles estavam perto do pódio e conseguiu o pódio. E nisso, cara, só pra você ter uma ideia, o bom Chahal falou... Quando eu vi o acidente dos dois, eu comecei a pensar seriamente em parar com tudo no fim do ano. Pendurar o headphone. Só que aí, no final do dia, veio a vitória do Miguel. E isso me deu um ânimo. Mas, pelo menos, o St. Louis saiu andando. E o St. Louis não faz. Eles saíram andando. Saíram andando. Mas o acidente foi tenso. É o que importa. Felizmente. Saiu andando, né? Só que... É, Eric... A moto vai pro suíte do Deus, Junior, né? Vai. Eric... Vamos lá, a classificação, né? Não, peraí. Eu acho... Aí vem a minha maior dúvida. Eu acho que é a primeira vez que a VR46 consegue vencer tanto na 3 quanto na 2 no mesmo fim de semana. Teria que pesquisar. Eu acho que essa eu vou errar. Mas eu acho que pela primeira vez ele consegue vencer nas duas. No mesmo final de semana? No mesmo fim de semana. Aí, Valentino... Aí eu falo que ele tá moscando pra subir, né? Mas ele falou que não quer subir agora, então... Ah, logo, logo. Não se preocupe. Deixa a Yamaha convencer ele um dia. Ah, consegue-se. Vamos lá. Classificação das 3 motos... Da MotoGP, Moto2 e Moto3. A MotoGP tem o Quartararo com 70 pontos. André Dovizioso 67. Olha, temos um campeonato. Uhum. Temos um campeonato e quem... E olha quem vem em terceiro. Jack Miller com 56. Temos um campeonato. Temos um campeonato dos bons, eu diria. E Jack Miller correu com o ombro lesionado. O que eu tô falando, cara? Muscular. Foi um problema muscular, mas estava lesionado. Na minha opinião, ou o Quartararo volta a engrenar, ou o Jack Miller é favorito. Pô, Rodrigo, mais do que o Dovizioso, mais do que o Dovizioso. O Dovizioso ainda está em constante. Ele se deu muito bem na rodada dupla do Red Bull Ring, mas no início do campeonato ele foi um desastre. Então vamos ver como é que vai ser agora, vamos dizer, nas pistas normais com temperatura normal. Vamos lá, então. Vamos ver como é que vai ser a dupla da Moto E, Eric. Porque as pessoas não tem mais o que fazer em casa, né? É que não vai ser agora, vai ser assim, vai ser uma prova agora em Missano, que é o GP de San Marino. E depois, na semana que vem, no dia 20, vai ser o GP de Emília Romana. Aí vai ser rodada a dupla da Moto E. Vocês são loucos, velho. Vocês são malos. Vamos lá, vamos... A gente já fechou o Moto GP, né? Então vamos trocar a trilha, porque agora a gente vai resolver o arquivo para que agora é só turismo. Vai! Vamos lá, então. Ô, Carlos, faça as honras. Certíssimo. Vamos lá, vamos lá. Começando com o turismo britânico, BTCC, na grandiosa pista de Alton Park. Nas três pausões, por ordem. Rory Butcher vencendo a prova 1, junto com Dan Kemish e Jake Hill, completando o pódio. Na corrida dois, Ashley Sutton vencendo com Rory Butcher em segundo e Colin Perkinton com sua BMW em terceiro. Na corrida três, Adam Morgan vencendo, Colin Perkinton subindo uma posição, terminando em P2 e Tom Olyphant em terceiro. Classificação do campeonato. Colin Perkinton com 141 pontos, Ashley Sutton com 122 e Rory Butcher com 100 pontos. Próxima etapa no fim de semana que vem, dia 29 e 30, na pista de North Hill. Eric, só um lembrete rápido do BTCC. E hoje de manhã a notícia, não deu nem tempo de passar para o Carlos noticiar isso. Matt Neal, completando 700 corridas, ele que é o maior piloto de equipe independente, o maior piloto, dono de equipe, vencedor de provas. É uma lenda da BTCC. Pô, aí, aí, aí eu vi vantagem, né? Aí é sensacional. Muito. É muito sensacional. Ah, Rodrigo, aproveita que... Rodrigo, aproveita que você já tomou o microfone, que é tua vez agora. Cara, nós estamos falando de lenda. Quem que nós vamos falar agora? Ah, para, para, para. Super, 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 australiano. Vamos para Darwin, porque a gente tinha falado semana passada que a corrida ia ser em Townsville. Na verdade, vai ter corrida em Townsville semana que vem. Só que teve outra prova em Darwin. Uma prova mais curta neste último fim de semana. E depois teremos uma rodada dupla em Townsville. Dois fins de semana com provas na pista de rua. Bom, Darwin Super Sprint. Corrida 1, Corrida 2, Corrida 3. Só deu o neozelandês Scott McLaughlin. Sobrou na turma. Detonou nas três. Não teve chance para zebra nenhuma. Na primeira prova, o pódio foi completado por Jamie Winkup e Cameron Waiters. Na segunda corrida, Shane Van Giesburg e Scott Pye. E na corrida 3, Nick Perkett e Scott Pye. Mais uma vez. E com isso, o Scott McLaughlin dispara na liderança do campeonato com 1.324 pontos. Jamie Winkup, 1.147. Shane Van Giesburg, 979 pontos. Como eu falei, próxima prova no próximo fim de semana, 29 e 30 de agosto. A primeira prova de Townsville. Onde as meninas super poderosas salvaram o dia mais uma vez. Nossa, fica da posta. A gente sempre vai falar isso aqui. É diversão total. Tinha que ter vinheta. A cidade de Townsville. Exatamente. A gente teve, vamos lá. A gente teve turismo britânico. Tivemos o turismo lá da Oceania, lá na Austrália. E também teve turismo na Alemanha, né Carlos? Sim, sim. Teve turismo na Alemanha, na pista de Lausit. Onde René Rast venceu fazendo de tudo um pouco e a sobra. Em uma das provas. Cadê aqui? Vamos lá procurar o pódio também do DTM. Seguindo aqui. Na corrida onde René Rast fez tudo que mais um pouco e a sobra. Segundo lugar, Nico Miller. Em terceiro, Robin Frein. Na prova 2. Na prova 2. O sobrinho de Gerhard vencendo. Lucas Auer venceu a prova. Juntos de Timoglok e Robin Frein mantendo o P3 no pódio. Classificação. Nico Miller com 133 pontos. René Rast correndo atrás do prejuízo com 97. Robin Frein em terceiro com 92. Próxima prova na Catedral no fim de semana de 5, 6 de setembro. Erick, este filho de mulher de boi, chamado René Rast, escapou na primeira prova. Foi parar em décimo trololó. Ele veio passando um por um. E tem gente que diz que ele não é de nada. Ah, vá pro inferno. Só dá uma olhada no que ele fez em Tempohoff, substituindo o hábito. Amiguinho, esse cara é o talento perdido. Ele tem que sair. Se terminar o DTM, cara, ele... Que arrume vaga em qualquer canto. Se eu fosse dono de equipe, falava René Rast, escale a boca e pegue meu dinheiro. Senta aqui e faz o que você tem que fazer. Hum, hum. O cara é o cão. Vamos lá então, fechamos o bloco, né? Que sim. Fechamos esse bloco. Vamos lá então, eu vou... Eu vou ali... Ali fora rapidinho, deixa eu pegar uma... Encher minha garrafinha de água E me preparar psicologicamente pro próximo bloco Que eu sei que o senhor Carlos Martins vai... Ai meu Deus do céu. Ô Rodrigo, eu nunca imaginei que eu fosse dizer que eu ia sentir foto do senhor Salvatore que apeta. Ainda bem que é só se você falasse um outro certo pro seu personagem, que não é o que eu estou pensando em você também, é um outro. Não, o senhor Salvatore que apeta aquele sacripanta lá do Clássico Grupo também, né? Que azul que não é... Ai, eu vou chutar que vai ganhar o fulaninho. Aí o cara vai e ganhava. Mas enfim, eu vou... Ele só não dá sorte com o futebol, né? Não, é... O cara vai querer torcer pra time que não tem mundial, aí não dá certo, né? Deixa eu lá pegar minha garrafa d'água Enquanto isso, o intervalo tá tocando E daqui a pouco, a gente volta!